haha salve salve rapaziada estamos aqui com a BMW X6M isso daqui é monstro ela é 2016 na cor branca ela é blindada é turbo de fábrica também né olha as pinças de freio essa é verdadeira essa é M mesmo essa daqui não é falsie não haha top demais tudo LED original o designer do carro é bonito né o carro diferente ponteira dupla aí duas ponteiras o carro é top demais lembrando ele é blindado não é só vidro é blindado lata também blindado lata também é isso aí esse daqui é do DJ Pio cliente nosso já trouxe bastante carro pra gente aquele food truck ele também é da GR6 GR6 espancadão ali na loja GR6 espancadão é isso aí então é esse o carro o carro dele é muito top show de bola vou deixar aqui até pra colocar de capa hein rapaziada show de bola então agora eu vou mostrar dando uma acelerada aqui a motorização dela é 4x4 ela é biturbo V8 certo tá com 565 cavalos anda demais né é isso que eu tenho pra falar então vamos pro ronco agora e o ronquinho dela tá original hein foi comprada lá na Melicar ele só compra lá inclusive umas duas semanas atrás ele pegou uma X2 também pegou uma Evoque lá tá com uma GLA e uma Toro 4x4 sem dizer as vans né as duas Sprinter pra levar os funkeiros lá pro show tudo então é isso vamos pro ronco aqui rapaziada pelo carro ser blindado todo carro blindado tem que ter isso daqui ó sirene e o microfone ó top demais a gente tá esperando ela esquentar pra poder dar uma acelerada né esperar o óleo subir aí rapaziada já esperamos um tempinho aqui tá vendo ali ó temperatura já subiu sempre bom esperar o carro esquentar nunca é bom ligar e já querer acelerar porque ele deu a tudo o carro espera aí espera aí vai topem rapaziada topem rapaziada e aí e aí e aí Vamos lá, vamos lá.